iniciar a gravação. Então, mais uma vez, bom dia a todas e todos. A professora Daniele, a presidenta desse conselho, está em Brasília, participando de uma reunião do Fórum de Proreitores de Extensão, e é por isso que, como suplente, estou para poder conduzir essa reunião. A gente iniciou, então, a gravação desse momento, e a gente vai fazer também a verificação do quórum, para verificar se a gente vai conseguir ter o mínimo de representantes para a gente poder dar sequência. E aí eu peço a ajuda da professora Lívia Zanier e da Cláudia, Cláudia Lemos. Eu já agradeço o suporte e o apoio de todas vocês. A gente vai fazer também o suporte e o apoio de todas vocês. Como coordenador de patrocínio de ensino, eu pego o Antônio. Antônio, poderia só confirmar, se é você que está presente aqui na sala conosco? Bom dia, Fábio. Sou eu, sim. Bom dia, Fábio. E aí Então, temos nove conselheiros. Aqui na sala a gente precisaria de mais dois, certo? E aí 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 Eu vou tentar entrar em contato com alguns aqui só para gente poder confirmar se eles vão participar ou não. Legenda Adriana Zanotto 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 Respeitem o tempo de apresentação de 3 a 5 minutos A gente vai colocar um crononto de 5 minutos para poder fazer essa apresentação para a gente poder ter um parâmetro bem delineado posterior a essas consideração de 3 a 5 minutos para a gente conseguir construir uma ata e também fazer um direcionamento para aqueles que apresentam que é algo mais consistentes, que é algo mais consistente e mais fácil de fazer os ajustes sugeridos, que é um link do Google Forms, né, para que possa ser feito o encaminhamento daquelas informações, tá, para que quem precisa fazer os ajustes, né, para que quem precisa fazer os ajustes de uma maneira mais rápida e mais rápida e mais dinâmica, certo? Então, a primeira pauta, se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer algum comentário também, sinta-se à vontade nesse momento. Tá certo. Então, aqui no chat também não tem comentário, se alguém também quiser abrir o microfone, sinta-se à vontade. Eu estou um pouco de dúvida, mas eu acredito que sim, viu, Bruno? É isso, o link que você está perguntando, ele foi junto no corpo do e-mail, é isso. Isso, a Lívia vai colocar aqui agora para vocês, tá? Ele está no e-mail, mas nós vamos recortar e colocar aqui no chat para que todos possam ter acesso ele direto e ao longo das apresentações a gente também pode ir retomando, né, deixando ele disponível aqui para facilitar para todo mundo, tá certo? Então, vamos lá. Então, a primeira pauta de hoje é a redicação do projeto pedagógico de curso de bacharelado em engenharia agronômica do campus do Berlândia. E eu imagino que quem vai fazer essa apresentação é a professora Cláudia. É isso mesmo, professora? Eu tinha visto o nome dela aqui. O Ernesto está certo. Mas o Ernesto não está aqui na sala, não. A gente poderia fazer uma inversão, então, da pauta, porque a gente iniciaria, então, pela pauta 2, visto que o professor Ernesto não se encontra. Tem alguém aqui que está em desacordo? Se estiver em desacordo, é só colocar não no chat, que não concorda em fazer a alteração. Bom, não havendo manifestação, e se alguém quiser ser mais prático, quiser abrir o microfone também, sendo essa vontade, a gente inicia, então, com a pauta número 2, que é a implantação do curso de licenciatura e bacharelado em... Na verdade, a implantação do curso de licenciatura em letras. No caso, sou eu que vou ficar como relator da proposta, Jônatas. Jônatas, tudo bem. Então, Jônatas, eu vou fazer aqui a permissão para que você possa apresentar, tornar apresentador. Já vou iniciar o compartilhamento aqui, então. Tudo bem. Posso começar? Pode, fique à vontade. Pessoal, primeiro, muito bom dia. Eu vou tentar seguir aqui esse tempo rigorosamente dos cinco minutos, uma vez que nós temos muitas pautas aqui. É a pauta sobre a autorização para abertura do curso de licenciatura em letras, português e inglês no IFTM Campos Patrocínio. Fazendo um breve histórico dessa proposta, as discussões já começaram desde o ano passado, já foi feita a portaria. Isso já é uma discussão que existe no campus, inclusive com os próprios professores da área de letras, porque na cidade de Patrocínio e na região, não existe qualquer curso de licenciatura, inclusive curso de letras, os primeiros cursos que nós vamos ter vão ser na cidade de Uberaba e de Uberlândia, que são a 150, 180 quilômetros da cidade, os primeiros cursos presenciais. Isso leva aqui na nossa cidade a uma situação de uma carência muito significativa de professores nas redes públicas e particular. Não é incomum escolas públicas muitas vezes ficarem três, quatro meses sem algum professor quando necessitam de professor de língua inglesa ou portuguesa. Escolas particulares muito frequentemente têm contratado professores ou de Uberaba e muitas vezes nem têm conseguido, ficam longos períodos sem professores nessa área. E, além disso, tem muitos casos de professores que tiram o CATE para poder ministrar aula de português ou de inglês e que são de outras áreas, do direito, de engenharia, dentistas, algumas vezes. Então, isso mostra uma demanda que existe na cidade e, com isso, quando nós discutimos essa possível abertura, nós procuramos confirmar essa real demanda e fizemos uma consulta direta com a comunidade, que muito rapidamente contou com 324 respostas, com a manifestação da superintendência de ensino de patrocínio e da secretaria municipal, que manifestaram, de fato, essa necessidade de formação de professores na área de línguas aqui na cidade. E ela também atende ao artigo 8 da Lei nº 8.892, que preconiza essa oferta de 20% de curso de licenciatura para os institutos federais. Lembrando que o curso de letras será o primeiro curso de licenciatura que vai ser ofertado no campus. É a primeira proposta que é feita. Atualmente, nós não temos nenhum curso de formação de professores. Com isso, a partir da reunião do Capitão Mundial, a partir das discussões que foram levantadas, foi incluída também a proposta do curso de licenciatura em letras portuguesa e inglês para 2024 e 2028. Essa questão do curso de licenciatura e bacharelado é porque, primeiramente, quando nós fizemos a análise, nós pensamos nesse curso, na possibilidade dos dois. Então, o estudo de viabilidade foi para os dois, mas como resultados desse estudo, nós achamos melhor, mais prudente, inclusive até para atendimento legal, apenas a licenciatura. Com isso, o perfil que será desse curso, eu vou falar de uma maneira mais rápida aqui, nós vamos ofertar. Será uma oferta anual, então seriam 35 vagas na modalidade presencial, com início no ano de 2025, no primeiro semestre, com uma integralização no tempo de quatro anos. Ali, no documento que nós havíamos mandado pela análise da Proem, tinha tido um ruído em relação à carga horária. Houve uma, tinha ocorrido uma soma incorreta ali da carga horária, eu vou falar a carga horária como ela de fato está. Seriam 3.365 horas, vai precisar haver um ajuste nesse ponto, das quais 2.865 seriam para as unidades curriculares, 1.365 para as disciplinas específicas, 765 para o grupo 1, que é aquela base comum, aqui a gente está ultrapassando 45 horas, a gente tira uma unidade curricular, nesse caso, para que fiquem as 720. São 720 horas, de fato, nesse caso, porque descontadas as horas dos 10% de curricularização, essas horas ficariam corretas. Mas as horas da prática como componente curricular, 405 e 330 horas para a curricularização da extensão, também precisa de um pequeno ajuste, nesse caso bem pequeno mesmo. Além disso, 400 horas para o estágio curricular e 100 horas para as atividades complementares, conforme o documento que nós enviamos. A partir do parecer que foi enviado pela Proim, nós já discutimos algumas questões ali, daquela soma que havia sido feita errada, de alguns ajustes que precisam ser feitos. Com isso, o perfil do curso foi pensado nessa modalidade presencial, mas com cerca de 14% das unidades curriculares na modalidade de distância. Como alguns alunos residem em outras cidades aqui da micro região, isso tem o objetivo de criar uma maior flexibilidade para esses alunos. E é um curso que procura pensar numa integração entre extensão e pesquisa, já estou finalizando aqui, entre e pesquisa, até como uma forma de que eles se tornem transversais no curso e que eles possam dar condições para que os alunos também tenham continuidade futuramente em estudos de nível de pós-graduação, seja no IFTM ou em outras instituições também. Agradeço muito a vocês, vou finalizar aqui minha apresentação. Tudo certo, Jônatas, obrigado pela sua apresentação. Interessante, inclusive, trazer essa discussão da formação de professores por nós, por nós na rede, mas a gente também sabe dos desafios que temos com os cursos de licenciatura. Eu passo de parabenismo pela apresentação também e pela construção do projeto pedagógico do curso. Abra a palavra aqui para os conselheiros, deixa eu só conferir no chat se tinha alguma inscrição aqui, para a gente ouvir as considerações dos colegas. Enquanto algum colega não ainda não abre o microfone, só queria considerar que a sobre-revocação, o modo parecer do CNE 02-2019, que ainda não aconteceu, o IFTM, como tudo a gente aguarda, para esse novo parecer, que está quase para ser homologado, na verdade, para poder estabelecer melhor isso, a partir do ano que ele se torna uma resolução, a gente poder utilizar nos cursos de licenciatura do IFTM. Flávio, posso fazer uma pergunta para ele? Claro. Assim, eu vi que você ponderou aí a questão dos CATs, as permissões para lecionar na rede pública, e aí a minha pergunta é genuína, tá, gente? Não me entendam mal, por favor. Quando você fala nesses CATs, a demanda aí na cidade, na região mais próxima, na área de letras, ela é grande, porque, assim, gente, é meio que um trauma aqui no campus, tá? A licenciatura está muito esvaziada. E o que a gente vê na região, de um modo geral, é que estão assim as licenciaturas todas, né? Então, o que dá um pouco de receio, porque parece lindo o projeto, né? Mas o que dá um pouco de receio é pensar tão belo o projeto para chegar ao ponto que chegam os outros cursos, né? É de esvaziamento. Então, a gente pensa um projeto tão bonito, tão grandioso, para a gente não conseguir os números que a gente almeja, sabe? Então, a ideia de perguntar se a demanda na área de letras, ela é grande, para pensar em ter turmas minimamente completas, né? E que vão levar adiante esse projeto. Porque se isso não for acontecer, será que é o melhor caminho? Pensando em durabilidade do curso mesmo. Bom dia, Samia. Tudo bom? Há essa demanda, sim. É, inclusive, bastante curioso, né? Porque, assim, primeiro, né? Eu acho que existe uma questão aí que é do próprio atendimento à legislação, né? Que determina esse percentual. Mas existe essa demanda pelos profissionais e de interesse, inclusive, pelo curso, sim. Tanto que, quando nós fizemos a abertura, né? Para consulta pública, a manifestação de interesse pelo curso de letras, em menos de duas semanas, a gente teve essa manifestação de 320 respostas, que nós já consideramos suficiente. E, se a gente tivesse deixado aberto por mais tempo, com certeza ainda teria mais manifestações. Inclusive, é bastante curioso, porque, depois de que a gente fez essa consulta, de que a gente conversou com algumas pessoas, existe até uma certa ansiedade. Pessoas com quem eu conversei, alunos mesmo do próprio instituto, pessoas dos cursos superiores, inclusive, perguntam se vai dar certo, para quando que é, quando vai começar. E diretores de escola também têm perguntado muito frequentemente, porque essa necessidade dos diretores e a dificuldade que tem sido apresentada aqui na região, ela tem sido muito expressiva. Então, às vezes, uma escola ficar com, sem um determinado profissional por três, quatro meses, é um impacto muito grande que tem para o andamento daquela disciplina, né? Nesse momento. Muitas vezes acaba não tendo essa disciplina mesmo. Durante esse período, não há condições ali de reposição de uma carga horária. No caso, inclusive, da rede particular, tem até uma certa flexibilidade, porque a rede particular, ela consegue procurar por um profissional fora da cidade, mas mesmo assim, quando, se algum professor sai de uma determinada escola em um certo momento, tem tido essa dificuldade de conseguir contratar. É claro que aqui a gente está falando sobre uma determinada demanda que é represada, porque existe um interesse tanto de alunos que estão se formando em ensino médio, mas existe um interesse também de profissionais que muitas vezes têm outras formações e que têm tido interesse hoje por fazer, de fato, o curso de letras. Não apenas uma complementação pedagógica, mas o curso de letras. Mas é até por isso que a gente procurou pensar também nessa oferta anual e não de a gente fazer a oferta semestral. Por quê? Para a gente não ter turmas esvaziadas, para que a gente possa contar com um quórum mínimo de estudantes ali e para que a gente possa sentir também o início do curso nesse momento. Mas, assim, pela avaliação que a gente fez de maneira geral e nesse sentido, a gente foi muito cuidadoso, de fato, tem essa demanda, sim, e eu acho que ela é bem expressiva, ela é bem significativa, Sany. Flávio, só uma questão a respeito do que você tinha falado da Resolução 2 de 2019. Por enquanto, como ela é o amparo legal que a gente teria, o documento que a gente está elaborando, inclusive, para o PPC, a gente está fazendo com base nessa resolução, na carga horária, naquela divisão, conforme ela é feita. E a gente está, eu, inclusive, tenho acompanhado as discussões, o diário oficial, até para ver se tem alguma atualização. Saindo, e a comissão já está informada, saindo algum novo documento, a gente já está informado para poder fazer essa alteração. Por enquanto, a gente está mantendo, porque é a orientação legal, de maneira geral, que a gente tem, o amparo que a gente tem. Isso. Jonas, correto. Ele está publicado, na verdade, mas ele aguarda a homologação. Então, na verdade, ele está disponível lá na página do CNE, mas ele não está como, a gente não pode utilizá-lo porque aguarda esse momento de homologação, que é o 04-2024. Sim, sim. Obrigado pelas suas explicações para a Sânia. E gostaria de saber se algum outro colega, e tem um comentário dela aqui, excelente, Jonas, o detalhe sobre a demanda que foram observados por vocês aí no campus. Algum outro colega, algum outro membro gostaria de fazer alguma consideração? Tem alguma ressalva, alguma contribuição ao PPC do curso de licenciatura em letras? Então, podemos aprovar esse PPC, certo? Livre-se que você quiser abrir o microfone. E depois desse momento, Jonas apresentará no CONSUP. Isso, então, aprovado. É por esse concílio. Jonas, obrigado. Deixe sucesso nas próximas etapas desse curso. Obrigado a você, Flávio. Obrigado para todos os conselheiros, para todos os presentes. Bom, a próxima pauta aqui vai ser apresentada pelo professor Elson, certo? Exatamente, Flávio. Só que o Elson, ele não está conseguindo ainda apresentar. Ah, não, isso. Eu acabei de tornar apresentador aqui. É porque eu fiquei pensando se o Jonas precisaria mostrar e representar alguma coisa na tela. Por isso que eu não tinha colocado ainda. Mas ele já pode fazer a apresentação, colocar a apresentação ali. Enquanto que eu faço a leitura aqui, que é a pauta número 3, que é a retificação do projeto pedagógico do curso de licenciatura em computação do Campus Avançado Beirado Parque Tecnológico. Legenda Adriana Zanotto para poder fazer a apresentação é nesse computadorzinho embaixo, que tem uma setinha dentro dele. Isso, fica à vontade. Vendo aí, né? Vou só mudar aqui. Está ok agora aí, Flávio? Sim, está aparecendo para a gente, está projetado. Fique à vontade. Total, né? Estava aparecendo só as janelas do browser. Ah, tá. Não é tudo certo. Pessoal, bom dia a todos, aos colegas, conselheiros, colegas, coordenadores de curso. Bom dia a todos. Vou apresentar aqui para vocês o nosso processo, que está aí nessa comissão. é revisão e atualização do projeto pedagógico do curso de licenciatura em computação, ofertado pelo programa Universidade Aberta do Brasil, o Campus UPT. É o relator, né? Professor Enson de Paula, coordenador do curso. Aqui vou apresentar um resumo, né? Da solicitação de retificação que foi feita pela Proem. Esse PPC, a gente atualizou ele em 2022, foi aprovado em 2022, e aí ele já está, né? Em turmas, né? Em execução. E aí foi identificada uma questão em relação a atividades complementares, né? Porque na UAB a gente precisa ter a oferta da comunidade curricular para poder ter o professor bolsista para a CAPS, poder pagar esse professor e a gente ter esse professor à disposição. O que aconteceu? A Proem solicitou a CEGEP que fizesse a operação na descrição das unidades curriculares, né? De atividades complementares. Então, a gente tem atividades complementares do segundo período até o oitavo período. Então, são atividades complementares 1 até atividades complementares 7. E aí a gente tinha especificado para cada período tinha uma especificação. Ensino, pesquisa, extensão. E aí a Proem entendeu, né? Que dessa forma ia estar engessando, né? E prejudicar os estudantes. E também tendo em vista o regulamento, né? O regulamento novo aprovado. a gente procedeu com a alteração. Então, aqui eu trago a tela das principais alterações, né? E atualizações realizadas no PPC. Então, eu fiz a alteração das autoridades, né? Que mudaram todas, menos o coordenador. Então, presidente, reitor, diretor, etc. A resoluções e regulamentos, né? A gente teve também aí alterações de resolução do NDE, colegiado, ROD, né? De atividades complementares. Então, também foi feita a atualização dessas resoluções. A nomenclatura das unidades curriculares de atividades complementares, né? Do segundo ao oitavo período. E aqui eu trago as alterações que foram feitas, né? Então, alteramos. Para o segundo período, ela estava AC1, questões introdutórias. A gente alterou, tirou questões introdutórias e só ficou AC1. Isso seguiu para todas as demais, né? Até o oitavo período. Então, ficou apenas a sigla aí, né? AC de atividades complementares. Elson, se eu te interromper, é que a sua apresentação não... Se você está passando ela para a gente, ela não está. Ah, eu passei. Na primeira tela. Está agora? Está vendo aí? Não, também não. Eu imagino que lá na sua apresentação, você vai ter que dar um ESC. A gente pode fazer um... Tentar verificar. Lá na sua apresentação, dá o ESC e vai em apresentação e coloca como uma janela. Deixa eu voltar aqui, só um minuto. Aqui. Até que eu não estava nem vendo aqui. Eu vou separar o seu tempo aqui, porque... Tá. Deixa eu parar aqui. Vou compartilhar. E abrir aqui. Partilhar. Janela. Então, vou pôr janela aqui. Deixa eu postar ela inteira. Vou compartilhar. Está aparecendo aí? Isso. Aí, é que você dá o F5 para poder apresentar para ver se a gente consegue passar. Porque, por enquanto, o formato apresentado aqui está... Está aqui. Está certo. Vamos manter desse jeito, então. Pode ser assim. Esperou ou não? Pode ser assim. A gente consegue verificar quais são as alterações que vocês fizeram. Então, isso. As principais alterações aí agora. E atualizações realizadas. Isso? Está nessa tela? Isso. Isso mesmo. Ah, tá. É porque eu coloquei... Então, conforme apresentado aqui, essas foram as principais alterações em relação a atividades complementares. Então, foi alterada a descrição da unidade curricular. e também... Aí, mudando o slide aí... Mudou, Flávio? Eu continuo. Continuo as principais alterações. Está no slide 3. Agora sim. Está no 4. Tá. Então, deixa eu deixar ele dessa forma aqui. Então, aqui na... Além da alteração do nome, né? Da unidade curricular. Foi alterado também em todas as unidades curriculares, né? De atividades complementares. Da 1 a 7. Na emenda, né? Nas emendas, foi acrescentado o texto. Apresentação de certificados em qualquer modalidade conforme o regulamento das atividades complementares, né? A gente acrescentou isso. Porque aí o estudante pode fazer qualquer tipo de atividade. Então, contempla com esse texto, né? Não fica mais restrito. E também na bibliografia básica, né? Das 7 unidades curriculares, né? De atividades complementares. Foi acrescentado o texto da resolução, né? Resolução de atividades complementares. Ela foi também acrescentada lá como bibliografia básica. Então, de forma geral, né? A retificação do PPC se deu em função aí dessa alteração das unidades curriculares de atividades complementares, né? Para que não ficasse engessado e para que a gente também pudesse fazer lá no sistema, né? Que agora é feita no Virtual IEF. E aí também está de acordo com o novo regulamento aí de atividades complementares. Obrigado aí pela atenção, né? E siga à disposição aí para esclarecimentos. Tá certo, professor Elson. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Que bom que vocês fizeram esse ajuste, né? Uma vez que representava ali um pouco de dificuldade, né? Para o estudante, né? Um pouco de engessamento quando ficava muito direcionado, né? Às ajudades complementares a que elas... O que caberia ali, né? Então, o ajuste aí se torna muito pertinente, né? Permitindo que os estudantes possam desenvolver atividades específicas em cada semestre, né? De acordo com as oportunidades que surgirem, né? Com o passar do semestre letivo. Então, positivo. O ajuste que vocês propuseram e apresentaram nessa alteração nesse momento. Eu abro aqui, então, para os membros e membras que quiserem fazer alguma consideração. sem considerações. Podemos... partir para... Ilma? Quer abrir o microfone? Não? Tudo bem. Bom, então, podemos partir para a votação. Então, estamos todos de acordo. Alguém, se quiser, pronunciar alguma ressalva sobre a sugestão. Mas, se estão todos de acordo, podemos, então, iniciar esse processo de aprovação desse ajuste no curso. Isso. Então, temos aí a aprovação pela maioria. Está certo. Está também aprovado, então. bom. Elson, obrigado. Parabéns pela condução, pela apresentação aqui para a gente, por esse ajuste, que a gente identifica como algo que traz benefícios para o estudante. Parabéns pelo ajuste que vocês fizeram no documento. Está bom? Obrigado, Flávio. Obrigado a todos. Está bom trabalho para todos nós. Obrigado. Então, a gente parte para a pauta número 4, do Campus Berlândia Centro, que é a revisão, atualização do projeto pedagógico do curso superior em logística lá do Campus Berlândia Centro. Então, Bruno Arantes já está como apresentador, pode ficar à vontade. Bom dia, Flávio. Estão me ouvindo? Sim, te ouvimos bem. Já está na tela aí a apresentação? Está na tela. Está na tela, sim, já está na tela. Está rolando? Está bem? Ok? Sim, está ok. Beleza. Então, pessoal, bom dia. Vou apresentar para vocês a nossa proposta de revisão do projeto pedagógico do curso superior de tecnologia e logística aqui do Campus Berlândia Centro. Inicialmente, o que motivou a gente a fazer essa revisão? Primeiro, por se tratar de um curso de tecnologia e coerente com o que está lá no Catálogo Nacional, é sempre interessante fazer alguma atualização da matriz para tornar, manter aderente a proposta de formação com o mercado. E a outra motivação é a gente tentar melhorar o índice de eficiência acadêmica do curso, principalmente com relação à retenção e o abandono escolar. Então, essas foram as duas grandes motivações para essa revisão. E como é que foi esse processo? Nós constituímos uma equipe de colegas com 12 membros formais na portaria, sendo 11 docentes e um colega do centro pedagógico, mas também nós contamos com a participação de colegas de maneira informal que estavam de licença, porque a gente entende que a participação deles foi importante. E nesse processo, durante seis meses, nós fizemos dez reuniões, fizemos pesquisas na parte de mercado e na parte de ensino para entender de que forma a gente poderia contribuir para tornar esse curso mais aderente. E aí nós percebemos o seguinte, do lado de mercado, nós procuramos levantar o que se demanda em termos de perfil profissional do egresso de logística. E verificamos que temos, por exemplo, como planilha eletrônica, conhecimento em planilha eletrônica ainda é muito importante. Apareceu a questão de negociação, capacidade de negociação do profissional, a questão de indicadores de desempenho, saber criar, saber analisar e melhorias de processo. Nós fizemos isso olhando nesses sites de ofertas de vagas e inicialmente com o perfil em Uberlândia. Dada a característica da cidade de Uberlândia com relação à logística, nós encontramos muitas vagas na área de logística e fizemos uma síntese ali de demandas em termos de habilidades, competências para esse profissional. Então, chegamos mais ou menos nesse perfil. E do lado do ensino, a gente queria entender como é que estava a demanda do curso de tecnologia e logística em termos de atratividade, porque a gente tinha esse receio. E nós nos baseamos em dois censos do INEP, um que saiu agora recente relativo a 2022 e na época também nós usamos o de 2021. E o que nos chamou a atenção foi o seguinte, a gente imaginava que o curso ainda teria atratividade na nossa região e isso tem, só que uma das questões que apareceu foi a modalidade de ensino. Vocês teriam uma noção, no ano de 2022, foram 102 ingressantes no curso superior de tecnologia e logística em Uberlândia na modalidade presencial e 327 ingressantes na modalidade AD para logística em Uberlândia e esse cenário se repetiu em 2021. Então a gente percebeu essa demanda por um ensino à distância no perfil do estudante. E aí em cima disso, desses achados, a gente montou uma proposta de revisão e aqui eu vou mostrar para vocês as principais mudanças. A primeira delas, nós reduzimos a carga horária do curso que quando a gente mudou historicamente, só para você entender, a gente mudou a aula, a nossa aula de 45 a 50 minutos, a gente acrescentou essa diferença, manteve a quantidade de aulas por semana e isso implicou num acréscimo da carga horária do curso, foi em torno de 1.800 horas. Pelo catálogo nacional, 1.600 é o mínimo, então a gente vai trabalhar com esse mínimo e aí em cima daquela questão de estudantes, a demanda pela modalidade EAD, nós optamos também por deixar uma parte do curso ali em torno de 34%, 540 horas na modalidade EAD. Essa modalidade EAD, ela não vai ser em cada disciplina, tá? A gente, por experiência nossa aqui, discussão da equipe, nós decidimos que será a unidade curricular, então você vai ter unidade curricular totalmente à distância e unidade curricular totalmente presencial, não vai haver esse misto dentro de uma mesma unidade, tá? E aí a ideia nossa é deixar as aulas presenciais de segunda a quarta e quinta, sexta e sábado o espaço para o EAD com encontros presenciais para avaliação, enfim, aquele momento em que o professor ou professora achar que é interessante. Nós também vamos testar um projeto piloto de tentar deixar o semestre letivo com 18 semanas. quando você coloca essa quantidade de cargo horário à distância, a gente vislumbrou a possibilidade de deixar o semestre letivo com 18 semanas e por que, Bruno? A ideia é deixar as duas semanas restantes, já foi os cinco minutos, vamos lá, para planejamento e fechamento de semestre, tá? Projeto extensionista, nós vamos trabalhar com três áreas, formação de cursos, projetos de diagnóstico e montagem de conteúdo. Nós vamos retirar o TCC e o estágio obrigatório, porque a gente percebeu que em 90% dos nossos estágios, eles estão sendo aproveitamento de estágio. O estudante já está inserido no mercado de trabalho, tá? E a redução de vagas de 40 para 30, para a gente tentar melhorar o nosso índice de eficiência, porque a gente não está conseguindo fechar as 40 watts, ok? Então é isso, pessoal. Desculpa aí o pequeno atraso. Professor Bruno, obrigado. Não tem problema a gente extrapolar um pouquinho o tempo, não. Tudo bem, sem problemas, tá? Veja, parabenizo aí, né, esse ajuste que vocês propuseram, né, com o objetivo de tornar o curso, né, mais atrativo, contribuir aí com a redução desses índices de retenção e de abandono, vocês já perceberam, né, a partir de análise, diagnóstico de vocês. Essa redução de carga horária, né, de 1633 para 1600, também acaba sendo vista com bons olhos para trabalhar, né, com uma carga horária reduzida e contribui mesmo, né, com a própria formação também dos estudantes, à medida em que não ficam ali conteúdos que ficam, às vezes, repetidos, né, a gente consegue identificar que algumas unidades curriculares, elas têm, né, conteúdos que ficam sombreados e eu imagino que vocês possam ter feito essa análise também, né, também houve a redução, né, das unidades curriculares, aliás, a redução não, a conversão, né, das unidades, 15 unidades curriculares para, no próprio formato, né, na modalidade da distância, né, e a curricularização, né, da extensão que vai ser feita lá no quarto e no quinto período, certo? E que vocês também apresentaram isso no projeto, né, o detalhamento de como vai ser operacionalizado a condução desses dois projetos extensionistas ali no curso, certo? Tem uma pergunta aqui da Cláudia, ou Bruno, se você quiser abrir o microfone para poder explicar. Ah, sim, sim, ok, é, são dois grandes motivos, Cláudia, e os demais presentes que fez com que a gente reduzisse. O primeiro deles é como a gente disse para vocês, às vezes a gente pode até rever isso, mas na estrutura, atual do curso, a gente não estava conseguindo fechar as 40 vagas, assim, fechava, tá, a gente consegue, só que aquela questão, você faz uma quantidade grande de chamadas e aí você tem estudante chegando com duas até quase três semanas de atraso, então, assim, isso a gente provou não ser efetivo. E a outra motivação é que a estrutura do nosso campo, principalmente a de laboratórios, é para 30 estudantes, tá, então, algumas disciplinas, o estudante, a gente não, a gente não, não conseguir, poderia ter o risco de não conseguir comportar os estudantes de laboratório esses estudantes se acaso essas disciplinas fossem de primeiro período e às vezes a gente teve que jogar, mexer na unidade curricular, na matriz, jogando disciplinas de laboratório para segundo, terceiro período, infelizmente contando com o abandono para poder garantir que eles, que não houvesse a questão de espaço físico, número de máquinas. Então, os dois principais motivos foram esses, não sei se eu consegui responder, mas foi a discussão. Acerto, professor Bruno, alguma outra consideração, alguma sugestão ou de texto ou de organização do documento? Temos algumas pessoas digitando no chat, será que a gente pode partir para a votação ou tem alguma consideração? Bom, tem só aqui uma consideração do Sandro, que ele disse que achou válido a adaptação que vocês propuseram. Eu também imagino que todas as vezes que a gente pensa em uma revisão é conviver realmente a melhorar indicadores institucionais, contribuir com a formação desse estudante. eu imagino que tem se pautado mesmo por esses itens para a gente poder contribuir. Então, podemos partir para a votação, podemos aprovar os ajustes apresentados aqui pelo Bruno no ajuste desse PTC e a gente contabiliza pelo chat. Obrigado. Muito bem, então aprovado, né? Então, partimos para a pauta número 5, que vai ser apresentada pelo Leandro, pelo professor Leandro. Leandro, pauta 5 e pauta 6, certo? Projeto pedagógico do curso, eu já te coloquei como apresentador. Estou na pauta 5, projeto pedagógico do curso, técnico agronegócio concomitante ao ensino médio, que é a pauta 5, na unidade remota de Coromandel. E depois a gente abre para a pauta 6 também, está certo? Certo, só um instante. Fique à vontade. Fique à vontade. Bom, bom dia a todos, mais uma vez, estou aqui para apresentar a pauta 5, sobre o PPC técnico agronegócio concomitante, retificação, sou o professor Leandro. Só contextualizando, esse curso, ele já ocorre desde 2022, no segundo semestre, nós tivemos a entrada lá na unidade remota de Coromandel, e a justificativa que fundamenta a retificação ocorre no sentido de tornar o curso mais atrativo e também como uma ação de fortalecimento da permanência dos estudantes no curso, utilizando-se da prerrogativa estabelecida no Catálogo Nacional de Cursos, que prevê a possibilidade de até 20% da carga horária à distância. E, embora a entrada do curso seja anual, o curso foi organizado em semestres, e aqui nesse slide eu trouxe as disciplinas, as unidades curriculares. o curso não está passando também, eu sugiro que você clique nos slides na lateral para que a gente possa acompanhar. Isso aí, agora deu. E, como eu havia dito, embora a entrada do curso seja anual, o curso foi organizado em semestres, e aqui no primeiro semestre eu trouxe aqui algumas disciplinas que foram, que parte da sua carga horária passa a ser no formato de ensino à distância, também no segundo semestre, e quando o PPC foi criado, o curso foi pensado de forma que as sextas-feiras do terceiro e quarto períodos já fossem vagas, então, dessa forma a edificação é apenas para o primeiro e o segundo períodos, de forma que as sextas-feiras fiquem com com carga horária no formato à distância. E um outro ponto importante é a edificação no texto do estágio curricular obrigatório, onde agora a gente prevê que as atividades de extensão, de monitoria, de iniciação científica possam ser equiparadas ao estágio curricular obrigatório. o ponto é só é, é isso aí. Está certo, Leandro, obrigado pela apresentação. Temos ajustes pontuais, como a gente também conta nos documentos, ajustes de matriz, cargo horário, da matriz, e também uma atualização, na verdade, esse último item apresentado em consonância com a resolução de estágio do EFTM. Eu vou só voltar para o chat aqui para poder conferir se temos alguma consideração de algum membro para o PPC do curso de agronegócio com comitante. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Vou poder fazer para o Leandro. Bom, Leandro, acho que a gente pode, então, iniciar o processo de, se não tem consideração, só relembrando a todas e todos aqui, que os PPCs, quando eles passam aqui por atualização, revisão, pontuais nesse formato, eles não vão para o CONSUP, os ajustes já vão ser feitos diretamente, a não ser que seja um curso novo, como o caso do curso de licenciatura em lindas. Então, vamos partir para a votação, então, se considera aprovada as sugestões apresentadas aqui pelo professor Leandro, se considera de acordo ou sim, no chat, por favor. todos os conselheiros, na verdade, então, temos aí a aprovação da retificação, das retificações pontuais feitas no PPC do curso de, da unidade remota de Coramandel, curso técnico agronegócio. Então, Leandro, na sequência, vamos apresentar a pauta 6, que é também a retificação do projeto pedagógico do curso técnico agropecuário, também concomitante ao ensino médio. Fique à vontade. Leandro, o seu microfone está fechado, se você estiver falando alguma coisa. perdão, pessoal, eu acabei desligado e me atentei a isso. Sem problema, sem problema. Ok, novamente a mesma história, nós temos aqui o curso técnico em agropecuária, esse curso também teve início lá em 2022, assim como o curso de agronegócio, eu coordeno o curso de agropecuária e sou gestor do curso de agronegócio lá na unidade remota e também aqui nós nos utilizamos da prerrogativa do catálogo nacional de cursos, que prevê essa possibilidade de até 20% da carga horária no formato à distância, para implementar essa ação de fortalecimento de permanência dos estudantes no curso. entretanto, o curso técnico em agropecuária é um curso um pouquinho mais pesado que o curso técnico em agronegócio, é uma carga horária um pouco mais extensa e inicialmente ele foi planejado para que tivesse três semestres cheios, com aulas de segunda a sexta-feira e o quarto semestre com aulas de segunda a quarta para que ficasse quinta e sexta livres para o estágio obrigatório que é um estágio um pouco mais mais extenso que o do agronegócio e então nós retificamos aqui a carga horária de algumas cipinas no primeiro semestre para o formato IAD no segundo semestre e também no terceiro semestre haja vista que aqui no agropecuária apenas o quarto período não tem aulas nas quintas e sextas-feiras então nós teríamos uma retificação de 16,67% para o formato IAD um pouquinho maior do que lá no agronegócio e da mesma forma já prevendo a utilização das atividades de extensão de monitorias de iniciação científica poderem ser equiparadas ao estágio curricular obrigatório bom pessoal é isso obrigado pela atenção de todos tá certo professor Leandro mais uma vez parabéns eu queria só tirar uma dúvida não houve modificações nas emendas só na redução da carga horária mesmo isso na verdade a gente não reduziu o cargo horário a gente só mudou o formato da carga horária de algumas disciplinas mudamos o formato da oferta isso ajuste de presencial para modalidade de distância certo isso isso mas os emendas todos do mesmo jeito tá certo tá bom alguma outra dúvida algum comentário membros desse conselho gostaria de fazer alguma pergunta tirar alguma dúvida apesar da similaridade né com o ajuste feito nos dois nos dois ppcs concordo também viu santo ficou bem claro mesmo e foram muito pontuais né foram os ajustes pequenos foram feitos bom então não havendo dúvidas podemos partir para a votação certo então quem estiver de acordo considerar como aprovado ou sim no chat por favor tá certo então estamos todos de acordo com a aprovação dos ajustes feitos no no a retificação né desse desse projeto pedagógico curso técnico em agropecuária com comitante no ensino médio então professor Leandro parabéns sucesso na condição das atividades do curso lá na unidade remota de Coramandel tá ok pessoal muito obrigado eu que agradeço bom queria aqui só tirar uma dúvida uma dúvida não né com vocês se vocês gostariam de fazer alguma pausa né que a gente atingiu aqui mais ou menos a metade né da nossa pauta se alguém tem interesse que a gente faça uma pausinha de cinco minutos a gente retorna ou a gente pode seguir né podendo vamos ouvir a maioria bom o Elton disse vai direto aí eu não vou conseguir né Antônio também então vamos então vamos seguir então vamos passar para a próxima pauta que é a pauta sete né que é a adequação do PPC do curso de pós-graduação lá do Censo do campus Uberlândia né a pós-graduação em especialização em ensino de ciências e matemática aqui eu tenho o professor Sandro que vai fazer a apresentação certo eu estarei fazendo a apresentação para ele a Cláudia Cláudia tudo bem Cláudia eu vou colocar como apresentadora só um instante Cláudia toma se tornando apresentadora Cláudia você já está como apresentadora fique à vontade Cláudia Cláudia o seu microfone não está aberto e a sua projeção não chegou aqui se você precisar de ajuda essa setinha eu vou compartilhar a sua tela né isso compartilhar a tela exato só um minutinho deixa eu aderir compartilhar a sua tela e agora vocês estão enxergando? não está aparecendo então o que eu devo fazer? eu fiz compartilhar a tela e a sua apresentação está aberta certo? está isso aí clica nesse nesse computadorzinho que tem uma setinha no na parte inferior da tela sim eu já coloquei olha escolha o que quer compartilhar com o app com a conferência ebre só que aí não aparece é o primeiro que eu quero é porque provavelmente esse documento ele tem que estar ele não pode estar ele tem que estar projetado na sua tela o documento você não pode minimizar ele só pode permitir acho que faltou um permitido ali ah tá tá deixa eu ver consegue enxergar? não ainda não ainda não? é você que precisa clicar em cima dessa tela janela que você quer projetar para a gente e confirmar eu sou papela aberta mas não aparece nada para mim deixa eu ver como compartilhar janela achei eu acho que agora vai dar certo apresentação ensino deu certo? sim agora a gente consegue visualizar sim 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 fica à vontade bom então bom dia a todos eu vou falar então sobre a pauta 7 vocês desculpem a voz porque eu estou muito gripada projeto pedagógico do curso de pós-graduação lá do censo ensino de ciências e matemática na modalidade AD então foi feito a vamos dizer assim uma reestruturação de todo o projeto pedagógico do curso de ensino de ciências e matemática porque ele era um curso presencial e a gente foi vendo que a demanda e o número de alunos que estavam participando do curso foi muito baixo então o que a gente optou a gente optou então por fazer todas as adequações em relação à legislação o setor pedagógico nosso ele nos auxiliou fez todos os ajustes considerando então agora um curso de forma EAD como nós não somos polo nós precisaremos de um encontro presencial para para estar ofertando então o curso e a gente espera que nessa modalidade a gente tem uma demanda maior e que não haja evasão então foi alterado as legislações o conteúdo as disciplinas não alteraram muito mas sim as legislações passando de presencial para um curso EAD E aqui eu não vou mencionar item por item as alterações realizadas porque foi feita ao longo de muito tempo então já tinha sido feito algumas alterações pelo coordenador depois isso paralisou depois a gente deu o andamento novamente e foram poucos os ajustes realizados para que a gente tivesse então um PPC na forma EAD ele passou pela pró-reitoria de pesquisa que foi nos auxiliando a gente tem o processo e foram dadas então foi feitas as alterações de acordo com o proposto pela pró-reitoria os pedagogos da pró-reitoria também acho que é isso que eu teria a falar tudo certo professora Cláudia obrigado obrigado pela apresentação a gente entende essas dificuldades principalmente com a questão dos ingressantes do curso e tomar mesmo que a transformação a migração do formato presencial para a distância ele permita contribuir com com o maior número de estudantes de ingressantes e principalmente agora que a gente tem também a minha biblioteca que possa eu não sei inclusive deixo aqui como sugestão de que essa informação sobre a minha biblioteca conste no no PPC do curso como uma ferramenta que contribui muito com esses estudantes visto que a gente tem uma gama de material didático no formato online é algo que para a instituição ele tem o seu custo considerável e que precisa ser amplamente divulgado então se não constar no PPC fica aqui a minha sugestão para que conste a ferramenta minha biblioteca é também como uma funcionalidade que possa ser utilizada por todos os estudantes do curso de pós-graduação em ciências e matemática Flávio eu não sei te falar se custa eu vou dar uma olhadinha e depois a gente pode acrescentar aí eu não sei se ainda é o momento mas a gente pode verificar eu não sei te falar se realmente custa lá mas deve custar tá certo abro agora para os membros aqui presentes para se tiver alguma dúvida quiser fazer alguma consideração alguma pergunta sobre esse PPC esse ajuste na verdade do PPC do curso de ciências e matemática do campus do Berlândia eu entendo que trata de uma revisão né porque a gente está ajustando a gente tem foram vários itens que precisaram passar por uma revisão né inclusive o caráter da metodologia do curso passa né está sendo alterado nessa referente a sua pergunta ali professora Cláudia a metodologia do curso né a forma que se daram as aulas então eu entendo que seria uma revisão né é muita coisa sendo ajustada desculpa eu falei revisão né seria uma retificação a gente está a retificação mas como a gente está corrigindo né foram muitas alterações então eu acho que uma revisão mesmo né poderia até ser encarado como um novo PPC né eu entendo que seria um novo PPC até eu vou aproveitar aqui deixa eu ver se aqui é um Eduardo que foi o pedagogo tem o Eduardo tem a Ilma eu entendo que seja um novo PPC né porque o curso todo passou pra ele passou por Bigro né pra pra pro formato EAD então se algum outro colega puder aqui contribuir com essa dúvida eu é um novo formato é totalmente né então ele ele deixa de ser um PPC presencial né ele seria um ajuste ali se algumas unidades curriculares passassem assim eu entendo viu gente e posso ter aqui equivocado se ele tivesse algumas alterações pontuais né seriam ajustados com uma migração completa de todo o curso né eu entendo que é um PPC novo tá porque a metodologia é completamente diferente né o formato de educação ele é completamente diferente né a forma de oferta é uma nova forma de oferta isso Josemar isso é uma nova forma de oferta né então eu entendo nesse formato e aí como é um novo formato eu entendo que no caso desse PPC ele precisa passar pelo CONSUP tá ele não é só um ajuste aqui tá certo inclusive a própria forma de cadastro dele ele precisa ser novamente cadastrado né nas plataformas né do MEC é a próxima reunião do CONSUP eu não sei de fora agora mas se eu não me engano é maio no mês de maio mas a data exata eu não tenho aqui pra te precisar tá então é se organizarem pra poder fazer essa apresentação lá no CONSUP tá porque eu entendo aqui a gente pode deixar essa ressalva aqui ó a Carolina tem interesse em falar Carolina professora fica à vontade bom dia vocês estão me ouvindo? sim então tudo bem eu concordo tá Flávio com você a questão como teve uma revisão aí considerável sobre o formato né do curso eu concordo que é importante que vá pra análise do CONSUP né gostaria de aproveitar também um momento pra parabenizar né o campus de Uberlândia né aí representado pela Cláudia pela pela revisão desse desse curso a gente sabe como penoso é às vezes né um curso de especialização como isso tem penoso pra continuidade do curso a gente sabe que tem a gente tem índices às vezes de evasão muito altos e é sempre bom a gente estar revisando os métodos né as tecnologias disponíveis pra que a gente consiga continuar fomentando né continuar fazendo nossa missão que é o ensino de qualidade mas também tentando melhorar nossos resultados né então parabéns aí vocês do campus é só fazer um adendo aqui é Cláudia que o Pedro Paulo né como coordenador geral de de pós-graduação com certeza vai auxiliar vocês esse processo tá de envio pro consulpe ajuste de documentação vai orientando junto com a prop pra que vocês consigam enviar pro consulpe na próxima reunião pra aprovação ah ótimo eu ia fazer esse questionamento aqui no chat então eu já vou entrar em contato com ele pra que ele me dê os direcionamentos obrigada pode ficar tranquila que nós da prop assim dentro que for possível pra nós vamos auxiliar vocês pra vocês conseguirem enviar pro próximo consulpe tá bom aí a pauta tá dia 5 né mas dá tempo tá como não tiveram muitas considerações só a questão de verificar a biblioteca né virtual acho que a gente pode a gente vai conseguir com tranquilidade fazer esse vídeo aí Carolina professora Carolina também professora Cláudia como se trata de uma de um novo curso né esse entendimento que eu tenho aqui e aí eu só só me atinei pro fato né agora quando a gente começou a conversar melhor sobre isso vejo com com bons olhos né uma uma análise né pela Projetoria de Pesquisa e Inovação sobre isso né que a gente acabou de identificar nesse formato e aqui eu deixo claro deixo aberto a possibilidade de se necessário uma reunião extraordinária só para que seja falta única para a gente poder fazer uma nova análise desse documento né se necessário tá eu acho que isso é importante de constar isso em ata porque se trata de um novo curso então a gente identificando isso aqui nesse momento e se necessário né e aí a gente pode fazer também outras consultas as legislações institucionais a gente faria uma reunião tá extraordinária só para a gente poder uma reunião de pauta única tá esse conselho se coloca à disposição para isso né e já deixo aqui os os membros cientes que a gente pode dizer que a gente tenha essa necessidade tá bom professora Cláudia né porque aí eu vou só fazer alguma outra ressalva porque como as metodologias são todas novas então isso precisa estar bem descrito lá né no no projeto pedagógico do curso e aí a gente precisaria talvez principalmente para a gente chegar no consul com um documento mais robusto mais consistente mais consolidado eu acho que seria válido essa análise mais menunciosa tá que não é só uma retificação não é só um ajuste entendi eu vou conversar com a Pedro Paulo né aí a gente verifica se vai ser uma retificação pelo que foi proposto aqui não né isso a gente ficaria com uma aprovação com ressalvas nesse momento se assim todos entenderem né que a gente poderia ressalva em relação a que não é um ajuste né não é um novo PPC sim entendi tá que a gente aprovaria mas que a gente está ciente que a gente não está fazendo uma aprovação de um ajuste de PPC que a gente que aí eu gostaria que a gente tivesse entendimento que estamos aprovando um novo PPC tá Entendido Certo Alguém gostaria de fazer alguma consideração algum 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 questionamento ou mesmo sobre o que a gente está debatendo aqui agora Campos Patrocínio professor Antônio Fábio eu entendo que é uma atualização de PPC e que realmente deve passar pelo Consul mas não é um novo curso né seria o mesmo curso só que ele estaria sendo transformado em EAD seria isso É que normalmente a gente não não vê desse jeito aí é uma pena que eu não tenho aqui a professora Jaqueline Maisciate que é uma servidora que também trabalha da educação à distância que a gente tem a gente diferencia um PPC quando ele é à distância ele é considerado um novo curso tá e se alguém decide replicá-lo se torna polo né daquele curso ali então a gente entende ele como um novo curso e assim eu entendo e aqui eu estou repetindo eu posso estar equivocado é por isso que a gente está deixando como uma ressalva aqui para deixar isso mais claro tá a gente ir pesquisar isso mais claro para tomar melhor decisão a professora Carolina fez uma inscrição talvez se ela quiser explicar melhor eu ia sugere na verdade a mesma coisa que você Flávia a gente talvez em conjunto aí a própria a gente faz uma análise né dos regulamentos se a gente se necessário a gente inclui oferecer né sobre essa essa conferência no processo para ir para o CONSUP como um novo curso ou como uma revisão né a gente faz essa análise para ir mais respaldado mesmo nos regimentos nos regulamentos combinado de acordo então bom eu estou de acordo aí eu deixo para os outros colegas então se quiserem manifestar por voz ou por chat fiquem à vontade podemos iniciar então essa aprovação que a gente vai considerar como uma aprovação com ressalvas principalmente porque a gente tem agora com um pouco dessa dificuldade desse entendimento e aí a professora Carolina aqui presente membro e também para a reitora de pesquisa e inovação poderia nos dar esse subsídio posterior tá certo o Flávio eu tenho uma pergunta então agora a pergunta é a seguinte os demais que nós já aprovamos eles chegam no Consup pronto para o Consup aprovar e esse chega com ressalvas nossas é isso não os outros como são só ajustes eles não passam mais pelo Consup de acordo com a nossa resolução e esse tem que ser aprovado lá isso como esse é um novo curso e esse é o nosso entendimento esse precisa passar pelo Consup os demais não tá e só para corroborar com você a ideia de mudar integralmente a modalidade realmente é um novo curso porque quando a gente muda a modalidade subentende-se que todas as metodologias elas tem que ser ajustadas não tem como Ctrl-C, Ctrl-V quando você tira do presencial e coloca no virtual a gente tem que ajustar toda a metodologia porque não dá para você fazer o que você faz à distância como você faz no presencial mas agora é um cadastro de uma nova matriz na verdade sim, sim mas agora eu entendi então a lógica tá, obrigada tá certo bom, a gente aprova aí, Lívia a pergunta da Lívia que eu não choque é se a gente aprova com a prova ou a gente aprova com a ressalva a gente aprova o PPC com a ressalva de que a gente entende que é um novo curso e que não um ajuste de PPC e aí na na ata Lívia a gente deixa claro isso que como se trata de uma nova matriz porque ela toda está sendo alterada né a gente precisaria de de recomendar inclusive que esse projeto pedagógico ele seja levado para aprovação do CONSUP tá mas é que aí tanto a PROEN quanto a própria vão trabalhar juntas com esse documento para ele ser levado adiante e aí a gente deixa claro e eu vou repostar aqui que se necessário fazer uma de acordo com o documento como ele se encontrar a gente precisar fazer uma reunião extraordinária só para apresentação né seria algo simples a gente faria também em tempo hábil para poder participar desse próximo desse próximo CONSUP como é um interesse aqui apresentado pela professora Cláudia tá então podemos ir adiante ou alguém mais tem alguma consideração então podemos considerar como registrar no chat como aprovado ou de acordo ou sim para essa definição que a gente apresentou aqui agora por favor ou não né se estão não estão de acordo professora Cláudia então a gente agradece a sua apresentação e a gente entra em contato em breve né para a gente poder dar segmentar essas tratativas sobre esse novo PPC tá certo ok a gente deseja um sucesso também para esse curso novo né que vai ser implementado no campus Uberlândia bom então dando sequência as pautas a gente convida aqui professor Elton para para fazer as apresentações já se tornei apresentador já se tornei apresentador pauta 8 que é a análise e parecer sobre o projeto pedagógico do curso de formação inicial e continuada em mundo do trabalho do campus Uberaba professor bom dia a tela já está aqui então fica à vontade perfeito bom dia a todos trata-se de um curso de formação continuada em função da carga horária ele é um curso de 40 horas em mundo do trabalho ele tem como justificativa né desculpem dados do curso né ele tem um número de vagas de 100 a frequência da oferta é uma frequência semanal cargo horário total dele de 40 horas é a periodicidade das aulas semanal é um curso presencial noturno e ele pode ser ofertado tanto no campus Uberaba quanto nas escolas parceiras a justificativa dele passa por cinco eixos primeiro a importância do trabalho na existência humana pelas transformações do mundo do trabalho pelo protagonismo no mercado de trabalho pela compreensão do que significa o mundo do trabalho e aí a necessidade da formação humana para o trabalho o público alvo desse curso são alunos com idade superior a 16 anos cursando ensino fundamental ou médio na modalidade de educação de jovens e adultos os módulos o primeiro módulo de 10 horas de introdução ao mundo do trabalho o perfil profissional e as profissões o módulo 2 a educação educação e qualificação profissional o mercado de trabalho o empreendedorismo e a legislação trabalhista e no terceiro módulo também de 10 horas o comportamento profissional preparação para entrevistas e os processos de seleção e os desafios para o mundo do trabalho então essa é a nossa proposta de curso de formação inicial e continuada parabéns professor Elton que bom que estão projetando novos cursos principalmente os cursos FIC eu acho que eles a gente precisa retomá-los a execução de todos eles e realmente eu fico muito feliz quando eu vejo que principalmente porque na falta de hoje a gente tem três cursos aqui para ser apresentados e eu acho que isso é um pontapé inicial para que a gente possa melhorar os nossos indicadores em termos de instituição que a gente possa avançar além dos muros da instituição a partir dos nossos cursos FIC porque eu acho que eles apresentam para a comunidade para a sociedade quem somos e além de nos apresentar a gente contribui então eu acho isso fantástico parabéns a toda a equipe envolvida na elaboração e construção desses cursos desde já eu passo aqui a palavra para a Yuma para poder fazer as considerações dela ou dúvidas bom dia pessoal desculpa aí mas aqui em Tudutaba a internet está caindo a cada cinco minutos e eu acho que caiu de novo porque o seu microfone sumiu aqui da gente a gente não te ouve se você nos ouve tentar desbloquear o seu áudio porque realmente eu acho que ela caiu na lista aqui do chat não ela consta aqui será que é só eu que não estou ouvindo ah tá então beleza mas vocês me ouvem vocês não estão me ouvindo nenhuma também talvez a conexão dela lá tenha falhado estão me ouvindo agora sim agora te ouvimos desculpa aí na página 10 na matriz curricular eu fiquei com dúvidas eu vou abrir o PPC aqui na página 10 tem assim estão as emendas a emenda do módulo o projeto tem eu entendi 40 horas esse curso acho que é muito interessante como o Flávio colocou na emenda número 2 eu fiquei na emenda de educação e qualificação profissional e mercado de trabalho empreendedorismo e legislação trabalhista eu não sei se você está me acompanhando aí mas eu fiquei com dúvida por quê? porque ela me deixou com dúvida porque fala numa carga horária presencial de 15 horas numa carga horária à distância de 5 horas e numa carga horária de 80 horas aí assim eu tive dúvidas né e na eu tive dúvida isso e na outra tem módulo 1 módulo 2 e no módulo 3 pra mim tá tranquilo eu acho que eu não sei se foi questão de digitação se foi eu que não compreendi bem como eu disse assim aqui tá caindo muito na realidade tem um erro aí que precisa ser corrigido não tem essas 80 horas o curso total ele é de 40 horas sendo distribuído 10 horas no primeiro módulo 20 horas no segundo módulo e 10 horas no terceiro módulo e uma ficou alguma dúvida a gente vai aguardar a Ilma ver se ela retorna ali eu imagino que a Ilma esteja no campus então devo estar com essa instabilidade né também acho que ela caiu professora Daiane aqui em Uberaba também a gente já tá acostumado são os desafios dos campos fazendo é isso mesmo alguém gostaria de fazer alguma consideração alguma sugestão ou tirar alguma dúvida junto com o professor Elton eu vou fazer o seguinte se necessário a gente volta aqui de novo nesse nesse ponto se ela irá voltar mas eu vamos dar a gente pode dar sequência professor Elton na apresentação da próxima pauta podemos Flávio a única dúvida Flávio esses cursos por serem novos passa tão nem pelo Consup né sim esse espaço pelo Consup para ser um curso novo então o próximo direcionamento após essa o encaminhamento após aqui é com as considerações que aqui existirem para ajustes de PPC ou de cargo horário ou alguma consideração que vocês julgarem pertinente ou principalmente se a gente tiver tivesse em desacudo com alguma regulamentação nossa teria feito esse ajuste e apresentaria possivel no Consup né então a gente tem os trâmites próximos aí para poder encaixar na próxima reunião do Consup perfeito tá certo bom então próxima pauta aqui e aí a gente aliás antes a gente alguém tem alguma consideração a gente considera como aprovados sim ou de acordo no chat e se aí tiver alguma outra sugestão que a gente retome isso adiante se ela tiver condições de retornar se ela não tiver condições a gente pede para que ela faça as considerações nesse form que eu acabei de compartilhar para que o Elton e a equipe dele lá no campo possam fazer esses ajustes ou alguma dúvida que talvez possa ser melhorada no texto tá certo então podemos usar o chat para poder expressar aí a aprovação ou não dessa proposta do curso pedagógico desculpa do projeto pedagógico do curso de formação iniciada em mundo do trabalho de acordo pela maioria então temos aí uma aprovação do PPC então te devolvo a palavra professor Elton perfeito obrigado Flávio vamos lá o próximo também é um curso de formação continuada em empreendedorismo seguindo aí os mesmos moldes e parâmetros do mundo do trabalho então nós temos aí como dados do curso formação continuada em empreendedorismo no eixo tecnológico de gestão e negócios sem vagas sendo ofertadas essa frequência de oferta também semanal o curso também de 40 horas na modalidade presencial noturno noturno podendo ser ofertado tanto no campus Uberaba quanto nas escolas parceiras a justificativa de oferta desse curso se dá pelo crescimento do empreendedorismo no Brasil pelo desempenho notório de Uberaba em relação ao empreendedorismo hoje Uberaba ocupa a primeira posição no estado de Minas Gerais como a cidade mais empreendedora e a 14ª posição no cenário nacional e aí nós temos também a importância da capacitação dessas pessoas para o empreendedorismo uma vez que entendemos que muitas pessoas que fazem a opção pelo empreendedorismo enquanto possibilidade de carreira desconhecem dos modelos de gestão também se justifica pela possibilidade de network e interação profissional pela necessidade de investimento em educação empreendedora e também pela infraestrutura disponível no campus bem como pela competência da equipe de professores da área da administração hoje o campus Uberaba ele possui o curso de bacharelado em administração o curso de técnico em administração integrado ao ensino médio sendo que o curso de bacharelado em administração é um único da região do Triângulo Mineiro e do interior de São Paulo nota 5 no reconhecimento da estrutura e no Enad esse curso também é para alunos com idade superior a 16 anos cursando o ensino fundamental ou médio na modalidade de educação de jovens e adultos a matriz desse curso ele é dividido em 3 módulos primeiro módulo de 15 horas onde vamos trabalhar os fundamentos do empreendedorismo no módulo 2 também de 15 horas vamos trabalhar a gestão e operação de empresas e no módulo 3 de 10 horas o desenvolvimento pessoal e network empresarial então essa é a matriz curricular da oferta desse curso FIC tá certo professor bom bom demais saber que novos cursos de qualificação profissional vão ser ofertados parece que a Irma voltou que de novo ela continua dificuldade ela não chegou manda mensagem ah tá aqui eu já vou passar a palavra porque aí você faz o combo se você tem desse atual também do anterior qual que é o de agora Flávio aqui a gente tá tratando agora do empreendedorismo isso o Elton compreendeu o que eu coloquei aí a questão aí do do mundo do trabalho sim na realidade ali um erro de digitação que nós vamos precisar corrigir retirando aquelas 80 horas isso aí assim só complementando que eu já falo do próximo também a questão aí também eu não identiquei a questão da certificação como é que ela vai ser feita a carga horária do curso a gente já falou e uma sugestão pra nós que trabalhando tem conflito eu trabalhei algum tempo aí dentro do Pronatec às vezes a gente tem alguns cursos estudantes com necessidades educacionais específicas às vezes é interessante de colocar como que eles serão atendidos é uma sugestão tá perfeito aí agora no qual que nós já estamos vocês me desculpem aí gente mas aqui não tem problema não é empreendedorismo agora não é empreendedorismo deixa eu abrir ele aqui não é empreendedorismo isso é na página 9 deixa eu abrir o PPC aqui na página 9 é o Elton também que tá apresentando isso sou eu também isso na página 9 também eu acredito Elton que seja realmente mesmo a questão de digitação né a gente compreendeu que o curso tem 40 horas a emenda fundamentos do empreendedorismo ela tem uma carga horária de 15 horas fala numa carga horária presencial de 10 horas certo aí assim eu não identifiquei o restante da carga horária perfeito no módulo 2 fala numa carga horária de 15 horas e numa carga horária presencial de 20 horas certo aí assim e no módulo 3 tudo tranquilo a mesma observação né que eu fiz lá e eu continuo fazendo aqui também né é a questão da questão da certificação como que ela vai ser feita a questão aí da questão do atendimento aos estudantes com necessidades específicas eu não sei se vocês chegaram a discutir isso no ato da discussão do PPC né e mais uma eu acho que assim acho que é muito legal né essa questão aí dos FICs né desses cursos voltando o público né achei bastante interessante o público também que vocês escolheram né os alunos aí da EJA maiores de 16 anos não é isso isso mesmo muito interessante né e vi que vocês não vão fazer sorteio né análise de currículo é isso mesmo isso isso que está no PPC isso não obrigada aí viu e desculpa aí pelas caídas aí porque abraço a gente te entende viu a gente pelo mesmo aqui ah tá certo obrigada obrigada viu Flávio eu mas a gente agradece suas considerações a gente deixa disponível também para algum outro colega que queira fazer algum comentário tirar alguma dúvida ou fazer sugestões também a gente não temos consideração podemos entender como aprovado de acordo com a proposta do segundo curso aqui de aprendizadorismo apresentado pelo professor Elton tudo bem então aprovado e aqui já vejo a consideração que a Cláudia fez e uma está com a mão levantada quer falar eu só tenho uma dúvida né porque quando eu estava tentando voltar aí você me mandou aí um link do Formes é é para encaminhar essas considerações é isso é só poder facilitar a confecção da arte o encaminhamento né pelo processo se você pudesse fazer essas considerações ali é porque geralmente digita as considerações em algum lugar é só recortar e jogar ali dentro para poder ir mais dinâmico então tá bom obrigado de nada e aqui tem uma consideração ah então já aprovado né pela maioria quatro seis sete pela I1 aqui tem uma consideração da Cláudia Cláudia tudo bem a gente pode sim tá Elton podemos partir para o terceiro o terceiro curso que é o curso também um curso a apresentação de um projeto pedagógico de formação inicial e continuada em microempreendedor Flávio o pessoal vai cansar né eu prometo que esse é o último viu gente dessa sessão né vamos lá é um curso de formação continuada também nos mesmos moldes dos cursos anteriores só que nós vamos trabalhar a questão do microempreendedor individual então ele também está no eixo tecnológico de gestão e negócios também serão ofertadas sem vagas cargo horário total de 40 horas presencial no campus Uberaba e em escolas parceiras a justificativa da oferta desse curso se dá em seis eixos primeiro na importância dos meios na economia brasileira nós sabemos que 98% do mercado é formado por micro e pequenas empresas e aí os microempreendedores individuais reforçando a nossa economia há um grande crescimento e diversidade dos meios em termos de áreas de atuação nós temos diversos benefícios e avanços no programa de microempreendedores individuais nós temos os desafios enfrentados por esses microempreendedores e a necessidade de apoio e de capacitação e aí como justificativa também a nossa infraestrutura do campus e a equipe de professores o curso também é destinado a alunos com mais de 16 anos cursando ensino fundamental ou médio na modalidade de educação de jovens e adultos a matriz curricular do curso é no cargo horário total de 40 horas sendo dividido em 3 módulos primeiro módulo de 10 horas onde vamos trabalhar aspectos legais e formais do microempreendedor individual nós temos o módulo 2 de 15 horas vamos trabalhar com a gestão e operação de empresas e o módulo 3 também de 15 horas vamos trabalhar as questões de desenvolvimento pessoal e de network empresarial então essa é a proposta do curso FIC em microempreendedor individual muito bom Elton e eu já desejo sucesso para que ele seja ampliado para que seja um curso de formação um curso FIC com uma formação de cargo horário maior no futuro breve já estou nessa torcida pode deixar bom então a gente abre aqui para as considerações sobre o projeto pedagógico apresentado pelo professor Elton ou para dúvidas ou considerações e uma Elton mais uma vez espero também não cansar muito mas a questão realmente é a questão mesmo da certificação e dos atendimentos aos estudantes com necessidades educacionais específicas que realmente é um público que às vezes a gente acaba por atender estudantes de maior idade e às vezes eles chegam aqui com alguma necessidade para a gente não ser pego de surpresa a gente já tem aí uma preparação para atendê-los e acolhê-los da melhor forma possível essa questão mesmo da certificação como que ela vai ser feita e o atendimento a esses estudantes tá Bruno obrigado eu que agradeço talvez você poderia fazer como são muito similares os ajustes ali você poderia fazer no Formas uma única vez porque como meio que se repetem as suas considerações e fala que tá sendo para poder aplicar aquelas informações ou sugestões para todos os três cursos apresentados sim só tem a carga horária né precisa falar da carga horária isso precisa falar da carga horária deixa eu colocar a carga horária lá porque aí eu faço a revisão dos três então tá bom esse último aqui não tá tranquilo sabe eu dei uma olhadinha né assim eu não vi pra mim tá tranquilo perfeito então não havendo mais considerações a gente pode partir para a aprovação dessa pauta aguardamos no chat ou de acordo ou sim ou aprovado né desse novo PPC né temos aí a aprovação então mais uma vez professor obrigado pela apresentação dos três cursos e a gente deseja sucesso né na condução da oferta desses novos cursos no campo do Beraba obrigado Flávio obrigado aos demais pelas considerações bom então com o pedido da Cláudia né a gente retoma então a pauta número um eu vou tornar a Cláudia aqui apresentadora que é a pauta número um que a gente pulou inicialmente né como um acordo então a pauta número um é a retificação do projeto pedagógico de curso de bacharelado do curso de curso do bacharelado em engenharia agronômica do campus do Berlândia então professora Cláudia fique à vontade eu já te concedi a ferramenta né a funcionalidade da apresentação isso a sua apresentação já está projetada aqui fique à vontade vocês estão me escutando sim escutamos bem só só um pouquinho tá ok nossa pra mim ficou tão pequenininho é tá ok aí professora eu sugiro que você utilize o clicar na lateral não precisa vir na tela aqui da RNP pode apresentar clicando lá nos slides mesmo aqui tá legal aí você clica o número 2 aí vai seguir em 2, 3 porque aí assim consegue mudar a apresentação aqui pra gente aqui exato pode ficar à vontade bom então vai ser bem rapidinho é sobre a retificação do projeto pedagógico do curso de bacharelado em engenharia agronômica do campus Uberlândia foram feitas foram feitas alterações pequenas ajustes de legislação né o nome do coordenador do curso então foram coisas que nesse caso aqui eu considero mesmo como uma retificação foi feito em parceria com o setor pedagógico né então foi alteradas algumas nomenclaturas eu não vou falar uma por uma mas até porque também já estava lá na pauta né então mas algumas das modificações as atividades de iniciação científica poderão ser equiparadas ao estágio obrigatório desde que não seja utilizada como TCC né aqui houve uma modificação na nomenclatura ao final do nono período enviar um relatório atualizado das atividades desenvolvidas e a relação dos estudantes cujas atividades foram avaliadas e validadas indicando quais são e os que complementaram a carga horária previstas para o período e aí citou a resolução aqui ó então relativas atividades complementares né em relação ao TCC foi deixado aqui incluso outras modalidades né de acordo com a resolução 314 de março de 2023 então dando abertura para que a gente tenha tudo que foi especificado nessa resolução que seja utilizado como TCC e aí teve então algumas alteração de resolução né acho que não não preciso ler aqui falou sobre um aproveitamento de estudos falou houve um texto né falando sobre então o setor pedagógico e citado aqui algumas portarias e foi incluído no no PPC os núcleos que a gente tem então foi falado do NAP do setor pedagógico do NEAB e NETSEG então foram alterações pequenas eu não sei se vocês viram aqui algumas delas inclusive o nome do coordenador acho que eu não coloquei aqui foram mudando então as legislações atualizando sobre os nossos núcleos para que ficasse mais atual e aí eu fico aberta para questionamentos está certo professora Cláudia obrigado pela apresentação e pelas considerações aqui apresentadas então a gente verificou no processo que houve a solicitação do campus de Irlandia da direção de ensino para retificar esse PPC a gente identificou que não houve retificação alterações estruturais do curso foram apenas legislações regulamentações que foram ajustadas certo e que a gente entende ali que esse PPC então ele está apto no caso falando pelo ensino de que ele está apto para essa análise aqui e também para essa aprovação aqui no CEP então a gente identificou isso que como foram só inserções a gente não tem considerações maiores e que se trata mesmo de uma só retificação nesse caso aqui é só mesmo uma retificação do do PPC isso é do documento então eu passo aqui a palavra para os abro aqui a oportunidade para que os outros membros e membros possam fazer suas considerações sugestões ou mesmo tirarem dúvidas sobre o que foi apresentado ou mesmo o que consta lá no no documento nenhuma consideração nenhuma dúvida Sandro também sem dúvidas é porque realmente são bem pontuais mesmo fizeram um ajuste disso para poder atender as nossas regulamentações institucionais então podemos partir para aprovação estando de acordo com esses ajustes registrar no chat sim de acordo ou aprovado por favor tudo certo então também considero como aprovado então a gente finaliza aqui aqueles que fizeram considerações por favor de utilizem lá o o formos para poder encaminhar aquilo ali essa ideia que a gente tem é que se torne mais dinâmico mais rápido que a gente possa emitir os pareceres para cada um daqueles processos ali porque cada um recebe um parecer dentro do processo então é um formato que a gente está tentando tornar mais dinâmico uma vez que na maior parte das vezes as considerações elas a gente organiza de uma maneira textual já digitando e fizer só o recorte para esse formulário então essa ideia que foi instituída pela professora Daniela que eu estou só aqui replicando e aproveito para deixar claro que eu estou aqui só substituindo que na próxima reunião mesmo que seja extraordinária a professora Daniela retoma aqui as atividades lá da Proeste eu agradeço Lívia tem alguma consideração da Proeste Oriente de Extensão Cultura e uma Flávio eu só tenho uma dúvida eu acabei por abrir o forms e assim a gente só vai preencher onde a gente tem ressalvo não precisa eu colocar assim todos aprovados não ou você quer que a gente não nesse momento nesse momento não assim como a gente já me catalogou ali o que foi aprovado a gente teve poucas ressalvas no que tiver ressalvo você clica lá e faz a consideração da ressalva ali beleza beleza compreendi algo mais dinâmico ok valeu Lívia obrigado agradeço aqui também a servidora Cláudia que nos deu suporte tem dado suporte para a Procedoria de Extensão a qual eu aproveito para agradecer eu tenho alta estima por ela a servidora Cláudia Lemos Lívia obrigado pelo apoio também e boa quinta-feira bom trabalho para todos vocês bom dia bom recheio de semana também até mais brigadão